Eu já saí no telefone sozinho e eu já entrei duas vezes pra tentar ficar melhor. Então, se você viu saindo, não é porque eu quero não. Tá ok, Gabriela, tá entendido. Pessoal, recado dado, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora sim, bateu o sinal, hein? Tô escutando o sino. Então, significa que iniciou nossa aula de história. Olha, sexta-feira, 18 de setembro. Meu Deus, já tá acabando setembro? Semana que vem inicia a primavera. Então, pessoal, pra iniciar essa... Pra fechar essa semana maravilhosa aqui, eu vou lançar pra vocês, eu quero hoje vocês aqui, ó. Quem vai tomar conta dessa sala é o grupo 4 e o grupo 5. João já tá ali, ó, na espera. Eduardo também. Cadê a Luísa? Cadê os Davi? Então, pessoal, vocês querem aguardar uns 5 minutinhos até os colegas de vocês chegarem ou já querem iniciar e ver o que acontece? Esperar. 5 minutinhos, então, ótimo, 5 minutinhos. Esse 5 minuto vai ser o necessário aqui pra eu contextualizar vocês justamente na nossa explicação desse novo conteúdo. Então, deixa eu compartilhar a minha tela enquanto a sala vai se formando. Ô, tio, se pelo menos... Chegar, fica mais fácil. Porque é eu depois da primeira. Depois Antony, depois da filha. Tá tranquilo, sem problema. Oi? Pessoal, o tio vai explicar a página 19, 20. É o capítulo 10. Quando a gente fala de capítulo 10, eu tenho que me localizar aqui no espaço. Falo, professor, aonde que a gente tá estudando? Sobre o quê? É aquela pergunta. Sobre quem? Quais são esses povos? Eles estão na América? Não. Os povos que a gente tá estudando... É aqui do Suriname? Também não. Claro que não. É da onde? É do Canadá? É do México? É dos Estados Unidos? Também não. Então, é da Groenlândia? Claro que não, né, pessoal? Então, nós estamos estudando da onde? Eu quero me localizar. É da Oceania? Também não. Então, nós vamos falar um pouco dos... Dessa Constantinopla que tá aqui na África? Claro que não. Constantinopla, ó. Hoje é um outro local. Hoje tem uma outra capital. Cadê? 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 Tô chegando. Tô chegando. Istambul. O Istambul que a gente tá vendo esse nome hoje, pessoal, é a nossa capital, ó. Nosso Império Bizantino. Olhem a capa aqui de abertura, ó. Peguem a imagem. A imagem da página 18. E tentem olhar essa imagem aqui lá no fundo. Vê se parece com alguma coisa, ó. É igual. Olhem lá no fundo. Essa parte aqui, tio. Tem tipo umas torrezinhas aqui, ó. Isso. E essas torres, elas são o quê? É uma capela, né? De Sofia. Santa Sofia. Então, nós estamos observando... Tio. Oi, sim. É que página que eu entrei agora? O tio tá fazendo uma contextualização aqui do capítulo 10. Da página 18, página 19, tá? Pra gente se localizar. Nós estamos localizando Constantinopla no mapa. Então, o que eu quero que vocês observem aqui, ó. Essa é uma construção católica, no caso, oriental, da Igreja Oriental. Então, a gente observa essa ilustração que abre a nossa imagem aqui. Lógico, quando a gente observa a imagem, a gente tá vendo uma imagem de 1852 no livro. Aqui na tela já é uma imagem atual. Então, ok, professor. Então, quer dizer que hoje, se eu for conhecer Constantinopla, eu vou conhecer o nome de Istambul? Claro. Constantinopla, ela vai ser católica até 1453. Depois, ela vai sofrer uma invasão dos muçulmanos, dos povos islâmicos, que irão dominar. Ok? Então, a gente observa, ó. Observem um mapa aí, ó, da página 19. E esses portos aí que vocês estão observando, é o que a gente localiza aqui, nessa região. Professor, quer dizer que essa região era importante pra qual motivo? O que que acontecia? Observem aqui, pessoal, ó. Eu tenho de um lado esse mar Mediterrâneo e desse outro mar Negro. Quer dizer, se eu quisesse fazer comércio com os países dessa região, da Armênia, do Azerbaijão, ou antigamente eram os povos mais antigos aqui que eu fazia comércio, eu podia levar até o Mar Negro. Daqui eu poderia, ó, passar por dentro dos portos de Constantinopla. Tá vendo, ó? Eu ligava uma região à outra. Então, eu poderia atravessar o Mar Mediterrâneo com os produtos e revender aqui na Europa. Eu trago lá da Ásia e agora eu revendo aqui. Então, Constantinopla, esse Império Bizantino que a gente vai estudar do começo, né? Que do começo eu chamo Império Bizantino, depois Constantinopla e, mais futuramente, Istambul. Então, no início, eu tenho que entender qual era a importância do Império Bizantino. Eu já entendi que aquele local vai ser muito rico para o comércio. Quer dizer que vai entrar dinheiro nesse local. Vou entender também que a questão religiosa vai envolver desde a sua origem. Então, nós vamos falar aqui a partir da transição do Império Romano. Já vou passar a apresentação já já. Então, a gente vai falar aqui da questão religiosa nessa região, ok? Então, vamos lá. Observe que é próxima a Grécia. Por isso, quando a gente fala Impérios, o Império Romano vai ser dividido aqui, ó. De um lado, Império Romano Ocidental, com a capital em Roma. E do outro, Oriental, com a capital em Constantinopla, que hoje leva um outro nome, ok? As construções, ó, as pousadas, caso alguém queira visitar Istambul, a diária é R$ 180,00. A gente pode ficar hospedado. Olha as casas que tem lá para turista. Muito bacana. Observem. É um local show de bola. Esse aqui é um hotel três estrelas lá em Istambul. Então, olha as riquezas de cores das construções. Esse aqui é uma hospedaria, tá? Ó, hotel e história. Olha que bacana. Esse aqui fica lá em Istambul. Então, eu tenho uma cidade em volta ao mar. Mar negro e mar Mediterrâneo. A gente está observando aí, ó, as construções em Istambul. Aqui é as hospedagens, né? Ok? Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar mais de Istambul nas nossas aulas a seguir, ok? Então, hoje, como foi dito, é a apresentação. Olha elas aí, ó, com a câmera ligada. Olha eles com a câmera ligada. Show de bola. Vamos começar pelo grupo quatro? Já coloquei lá no grupo, né? Grupo quatro. Então, vamos de João Gabriel, Davi Ferreira, Antony e Davi Santana. É os meninos, né? No grupo quatro. Vamos lá, pessoal? Podemos iniciar, então? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Sim. Pode ir, tio? Pode ir, pessoal. É vocês agora. Caio Júlio César foi um patrício líder militar e político romano. Desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana no Império Romano. Nascimento, Roma, Itália. No incompleto, Caio Júlio César. Assassinato, 15 de março de 44 a.C. Rome, Anciente City. Conjugue. Cornélia Sinília, de 84 a.C. a 69 a.C. Compeia, Sula, de 67 a.C. a 61 a.C. Calpurnia, Pissônia, de 59 a.C. a 44 a.C. Caio Júlio César foi conhecido apenas como Júlio César. Foi um líder romano importante no processo de transição do modelo republicano para o Império. Nascido em 100 a.C., viveu até 44 a.C., quando foi assassinado. O general se proclamava como filho de Vênus e Enes. Este filho de importantes características que nortearam a vida política de Júlio César. O amor e a guerra, a força e a procriação. Lado a lado, muitos historiadores modernos classificam Júlio César como o último ditador da República Romana. Embora escritores romanos antigos atribuíssem a ele o título de primeiro imperador romano. Ótimo! O César nasceu em uma família de patrícias e recebeu treinamento militar. Foi um líder militar e se destacou como comandante de tropas. Dentre seus feitos estão a formação de uma aliança que dominou o território romano e as conquistas territoriais, ao se unir a Crasso e a Pompeu, formando o primeiro triunvirato romano. Construiu uma aliança que gerou incômodos políticos, especialmente com a parte do Senado. Ok, ok. Então a gente entende aí um personagem muito poderoso. E estrategicamente, tá? A gente escuta muito aquela frase, né? Dê a Cristo o que é de Cristo e a César o que é de César. Já ouviram essa frase? Não. Não? Nunca ouviram, não? Tá na Bíblia, sim. Mas tá bom. Vamos lá agora. Quem vai dar continuidade? É o Davi Ferreira, tio. Só que eu acho que ele não tá... Ninguém do grupo. Davi, 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 Davi. Não sou ninguém do grupo dele, tá online. Davi Ferreira faltou, então. Davi Ferreira. Davi Ferreira, Antony e Davi Santana. Nenhum dos três? Ê, Jesus. Antes da Bíblia, Antony e Davi Santana. Tio, quer que eu leio pra eles? Não, deixa eles, João. Deixa eles ali, que se eles entrarem depois, eles apresentam. Senão vai ser oficializado que eles vão ficar sem nota. Tá bom? Até o final. Deixa as meninas apresentarem agora. Depois eu jogo pra vocês de novo. Pode ser? Pessoal, cadê o Grupo 5? Cadê o Grupo 5? Tamo aqui. Tudo certo aí, meninos? Meninos e meninas? Sim. Então, deixa eu chamar aqui o Grupo 5. Eduardo, Eloísa, Anabelle e Maria Vitória. Cadê Maria Vitória? Tô aqui. Ei, Maria Vitória, que bom você ir online, participando. Show de bola, show de bola. Então, é o seguinte, ó. Agora é a apresentação. Então, podem iniciar. Fala aí sobre os imperadores. Quem vocês irão apresentar, o tema. Vai lá. Anabelle, como? Ok. Nós vamos apresentar sobre o imperador no dia, o Ciciano e o Nero. Quem? O senhor repetiu. Fala aí de novo. Nós vamos apresentar sobre os imperadores Dioclesiano e Nero. Dioclesiano. Pessoal, Dioclesiano é um bom nome, tá? Pra colocar aí quem tiver em dúvida pra votar do filho, um bebê. Dioclesiano. Por que coloca o nome assim, professor? Dioclesiano. Cadê, meu dog? Dioclesiano. Acho que ele não ia gostar muito, não. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Dioclesiano, primeiro. Quero saber sobre essa figura aí. Quem foi Dioclesiano, esse imperador romano? Então, tio. Eu disse sobre o que ele falou sobre o governo dele. Ok. O governo de Dioclesiano. O imperador teve participação em várias batalhas para manter seu poder e a humildade do Império Romano. Dentre elas, a Batalha do Rio Marro, em 285, na qual o último candidato ao trono, Carino, foi múltiplo às próprias trontas. Além disso, aplicou diversas reformas administrativas e econômicas durante o reinado, sendo a primeira nomeação de Dioclesiano, entre os anos de 285 e 206, que, mais tarde, culminaria na formação da tetarquia, com a nomeação de dois sábias, Galério e Constância, em 293. Uma assembleia com militares e oficiais foi convocada por Dioclesiano, no ano de 305, para que ele renunciasse por estar velho demais. Sua morte também é uma incerteza. Os anos estipulados são 11 e 3 anos e 12. Quatro militares aí, comandantes do Exército. Vai ser bom, parecia tudo que ia dar certo, né? Os quatro, cada um em um canto, protegendo. O problema é, o pensamento seria assim, cada um em um canto, norte, sul, leste, oeste, vai ficar difícil dos invasores chegarem em Roma, porque vai ter quatro generais, quatro militares. Mas o que é que deu errado? É que esses quatro, ao invés de se unir, eles acabam meio que ficando um com o rival do outro. E o que é que acontece em Roma? A gente percebe que vai ficar meio rachado, né? Meio dividido. E aí que vai piorando a situação de Roma. Ok, continuem. Agora o governo de Nero. Governo de quem? Nero. Nero. Ok, Anabelle. Nossa, quem vai falar sobre Nero, pessoal? Anabelle mesmo vai falar sobre Nero? Todo mundo vai falar sobre Diocleciano e Nero. Só que cada um tem um tema diferente. Gostei, hein? Vai lá, faz um continuar. A gente não vai interromper mais, não. Senão vocês não acabam hoje. Nero tornou-se imperador romano em 3 de 1854. Numa época de grande esplendor do Império Romano. Nos cinco primeiros anos de seu governo, Nero mostrou-se um bom administrador. Na política, usou a violência e as armas para combater e eliminar as revoltas que aconteciam em alguns serviços do Império. No tocante, essa expansão, Nero demonstrou pouco interesse. De acordo com o historiador da Antiguidade, empreendeu apenas algumas instruções militares na região da atual mar. Suas decisões políticas e militares e econômicas eram fortemente influenciadas por algumas figuras públicas. Entre elas, podemos citar sua mãe, Agrippina, e seu culto, Lúcio Selica. Ok. A gente vai deixar para comentar tudo depois, senão o tio vai pegar o tempo de vocês. Quem for o próximo já se apresenta, pessoal. Vou deixar vocês agora. Pode ser eu. Vai lá, Maria Vitória. Eu vou falar sobre a queda no governo de Nero e de Ecolossiano. Eu vou começar com Nero, que é mais longo. O que mais marcou a história de Nero foi o caso do incêndio que destruiu parte da cidade de Roma no ano de 64. Porém, de acordo com alguns historiadores, não é certa a responsabilidade de Nero pelo incidente. O fato é que Nero culpou e ordenou perseguição aos cristãos. Acusou por eles serem responsáveis pelo incêndio. Além desse episódio, outros colaboraram para a fama de imperador violento e desequilibrado no ano de 55. Nero matou o filho do ex-imperador Cláudio em 59. Ordenou o assassinato de sua mãe, Agrippina. Nero se suicidou no dia 6 de junho de 68. Colocando o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Agora eu posso falar de Diocleciano. O novo modelo de Diocleciano não surgiu. Não surgiu os efeitos esperados e não conseguiu selecionar os problemas. Além disso, os líderes de cada uma das religiões passaram a disputar o poder central, que nunca deixou de estar concentrado nas mãos de Diocleciano. O que foi um dos fatores que levou a uma nova crise interna. Diocleciano manteve-se no poder 305 depois de Cristo, quando abdicou o seu posto de imperador. Acabei. Show. Gostei. Podem continuar. Já vai emendando os próximos. É, vai ser eu agora. É, tempo histórico. A gente faz o comentário todo no final, tá, pessoal? Pode que... Vai, Eduardo. É, tempo histórico. Vou falar primeiro de Nero. Ok. Foi um imperador romano do ano de 54 a 68 da era cristão. Seu nome completo era Nero Cláudio Augusto Germânico. Nasceu na cidade de Anza, na atual etária. No dia 15 de dezembro de 37... Ai, no dia 15 de dezembro de 37. Nero tornou-se imperador romano em 13 de outubro de 54, numa época de grande esplendor do Império Romano. Agora é Diocleciano. Ok. Foi um imperador romano cujos dados de nascimento são incertos, mas que pode ter nascido em Salon. No dia 22 de dezembro de 244, 245 ou 246. Ele governou de 284 a 1016. Ok. Minha vez é... Ei, Luísa, bom dia. Bom dia. Vou falar sobre a atração de Nero. Nero Cláudio César Augusto Germânico foi o quinto imperador de Roma, o último imperador da dinastia Julio e Claudiana. Entre os anos de 54... Isso é um WhatsApp que tá buzinando? Nem que a gente, eu me desculpa. Não tem problema, não. Entre os anos... O povo tá te perturbando cedo, hein, Luísa? Tá louco? Vai lá. Putadinha. Minha tia Claudiana, entre os anos de 54 e 68 d.C. Ele foi reclamado como imperador romano aos 16 anos e ficou no poder até os 30 anos. Sua administração... Entrou em declínio. Acabou? Acabou? Finalizaram? Ele foi reclamado como imperador romano aos 16 anos e ficou no poder até os 30 anos. Fala pra turma, qual imperador que você tá falando? Do Nero. Do Nero. Tá, pessoal? Continua. Quando sua administração entrou em declínio. A gente vai lembrar ali o porquê, né? Que o pessoal já falou o declínio, a queda, então. Declínio que ele era louco, né? Meio doido da cabeça. Meio tantã. Que taca fogo, construiu palácio pra ele, piscina só pra ele, matou esposa, matava filho, matava mãe, taca fogo na cidade, mata cristão. Pessoa dessa quer o quê da vida? Deve tá queimando até hoje. Pessoal, seguinte. Comentário bem rápido. Show de bola. Gostei, ó. Ligaram a câmera, apresentaram. Dividiram os imperadores por categoria. É isso aí. Show de bola. Cadê o meu amigo João? João, cadê o restante do seu grupo? Chegou? Deixa eu ver se alguém chegou aqui. O tio tá mandando mensagem agora pra eles entrarem. É, João. O senhor vai ganhar um ponto. Você tá sossegado. Mas os seus colegas vão ter que procurar um do grupo aí. Pra apresentar. Professor, eu mandei mensagem pra David Santana. Ele até agora nem respondeu. É, eu acho que pegou no sono. Deixa eu conversar rapidinho com vocês aqui, pessoal. Vou passar umas informações que eu preciso ter um feedback. Os grupos já apresentados, os pontos já estão registrados. Só não lancei no sistema ainda, porque eu só posso lançar semana que vem. Senão já teria colocado lá as participações, tudo certinho. O que é que tá acontecendo? Tem alguns, algumas alunas... Na verdade, tem uma aluna que não apresentou. Maria Eduarda, né? Que acabou não apresentando com o grupo 2. Maria Eduarda, você confere? Deixa eu só conferir aqui. Tem um setinho. Maria Luísa. Maria Luísa. É, o tio ia conferir pra não cometer gap. Maria Luísa. E tá o line. Cadê a Maria Luísa? Maria, Vitória, Maria... E a Maria Eduarda. Cadê a Maria Luísa? Ué, gente, parece que eu tinha visto agora a Maria Luísa. Tá ok. Então, Olá, deixa eu te perguntar. O seu grupo é o sexto grupo. Tá faltando três integrantes. Deixa eu perguntar. Alguém aqui... Eu acho que todo mundo aqui apresentou. Alana. Alana já apresentou também, eu acho. Tá. Então... Cadê a Alana? Foi de qual grupo? Alana já apresentou pro grupo 2. Então, quase todos aqui já apresentaram, né? Cadê o Tiago? Tiago de... Tiago apresentou também? Tiago apresentou o grupo 2. Samuel, professor, já apresentou? Samuel? Samuel, você já apresentou? Ô, tio, ele não leu, mas ele foi do grupo 2 e também ajudou. Isso. É, eu ajudei a próxima. Ok. Lívia já também, né, Lívia? Lívia já. Lívia foi a que fez primeiro aí, o grupo 2. Breno, Ziqueza, Isabela, Maria Eduarda, ok. Gabriele, Sara também apresentou. Pois é, pessoal. Então, vamos fazer assim. O próximo grupo é do Olavo. Eu tenho um grupo do Olavo. Eu vou ver depois quem vai estar faltando, se precisar, né? Apesar que aqueles que precisam, a gente não vê online. Aí depois não adianta o tio falar que é ruim, mas... Ok, vou deixar aí, tá, Olavo? Por enquanto é você. Tudo bem? Olavo? Tio, qualquer coisa você bota. É o pessoal do grupo do João Gabriel. É, quem faltou. Quem faltou apresenta junto com o Olavo. Tem o Gabriel Bonfante, Gabriel Boldrini, que tava online agora há pouco. Também tá faltando. Eu vou colocar eles no grupo do Olavo. Tá? O Bonfante até fez a pesquisa. Ele vai colocar agora. Tio? Sim. Olavo não tem contato de ninguém. Mas tá no grupo. Ele conversa no grupo. Eu tenho contato dele. Olavo, você tá no grupo do sexto ano? Eu troquei de celular, tio. Mas você não tá no grupo do sexto ano, não? Não. Manda mensagem. Você não tem contato de ninguém daqui da sala? Ô, tio, ele tem o meu. Ótimo, João. Então você já... É, professor. Ele tá no grupo. Tá o Olavo. Aí. E é o Olavo o seu número, Olavo? Eu troquei de celular. Então manda o seu número pro João. O João me manda, que eu te adiciono. E lá eu passei as informações. Não, só que eu tenho contato o antigo dele. Então. Então, se já estiver no grupo, ótimo. Mas depois vocês cooperem certinho. Eu preciso do número que o Olavo me responda. Tá ok? Ok? Beleza. Ó, quem já apresentou, tá tranquilo. Esse Ok é pro Olavo. Olavo que tem que confirmar aí. Porque se não, são quatro pontos. Quem já apresentou, já tá, ó. Já quer tomar um cafezinho. Já quer ficar sossegado. Então, pessoal. Seguinte. Seguinte. Corre aí. Pega a página 19. Ô, professor. O senhor vai falar nada de Constantinopla, não? Quero estudar Constantinopla, professor. É. Claro que nós vamos estudar, né, pessoal? É, claro. Claro. Então, joga na tela. Brincadeira. Vou jogar na tela, não. Pega a 19. Eu tenho aqui, ó. A colônia grega de Bizâncio. Eu preciso de ajuda de leitura. Eu preciso de ajuda de leitura. Eu vou chamar meu amigo Breno. E a minha amiga Lívia. Então, inicia Breno. E depois a Lívia continua. Rapidinho. Peraí. Página 19, pessoal. A colônia grega de Bizâncio foi estabelecida em 658 a.C. e governada inicialmente por Bizâncio, considerado seu fundador. Foi em homenagem a ele que a cidade recebeu seu primeiro nome. A localização de Bizâncio era comercializando... Comercial... 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 É, foi uma... Estratégica. Pois ficava na estrada do Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro e o Mar Mármora. Era possível também ter acesso ao Estreito de D'Artalenos... 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 É... Que por meio do Mar Égion alcançava o Mar Mediterrâneo. Quem dominasse a região teria o controle de rotas comerciais privilegiadas. Assim, o local foi disputado por vários povos. Então... Continuava o Lívia. Isso. De acordo com a leitura do Breno aí, pessoal, foi o que eu mostrei aqui pra vocês agora a pouco, ó, no nosso mapa. Estão lembrados aqui, ó? Olha o local privilegiado, ó. Olha isso. Foi o que eu mostrei pra vocês. Naquele período, era muito comum fazer rotas comerciais, ó, marítimas. E olha Istambul. É onde liga uma região pra outra, ó. Quer dizer, por exemplo, se você tá em Atenas e você quiser comercializar aqui, ó, em... Em Minyakarnak ou Balavinon, uma dessas regiões, você tinha que ir por terra. Muito demorado, muito cansativo. Pra ir por mar, você tinha que passar por onde? Adivinha? Por Bizâncio. Então, o nosso Istambul... Quando eu olho pra Istambul, eu lembro do quê? Império Bizâncio. É ali. Onde surgiu. Quando, professor? Surgiu quando esse negócio? 658 antes de Cristo. E surgiu justamente por conta do comércio. Então, a gente tá observando aqui no mapa, ó, como que essa região, ela é muito favorável pra linkar, nós vamos linkar aqui, ó, um ponto a outro. Ó, A e B, nós estamos conectando aqui. Então, quer dizer que vai dar sinal. E o sinal vai dar justamente no Império Bizantino. Vai lá, Lívia, continua, minha amiga. Bizâncio foi um local de trânsito de produtos e de conhecimentos diversos. Depois da conquista romana do século II a.C., a cidade passou por momentos estáveis. Ora respeitada pelas autoridades romanas como cidade livre e embelezada com jardins e termas. Ora sitiada pelas constantes guerras civis que atingiram o Império Romano a partir do século II d.C., a situação de Bizâncio se estabilizaria no século IV d.C. Ótimo. Então, o que que acontece? Lembrar que o Império Bizâncio, ele não nasce a partir de Roma. É Roma que vai dominar o Império Bizâncio. Assim como dominou a Grécia. Assim como dominou o Egito. Então, quer dizer que a história do Império Bizâncio não tá no início da história de Roma, não. Vai se misturar. Vai ser a nossa fusão. É igual o Vegito e o Goku. O Vegito é um, o Goku é outro. Agora, é o Goten. Como é que vira o nome deles quando eles se juntam? Não sei também. Mas a questão é... O Goten e o Trânsito? Não. O Vegito e o Goku. Vegetto. Vegetta. Então, quer dizer que quando tem o Império Romano e o Império Bizâncio junto, é o Vegetta. Mas não significa que eles são uma pessoa só. Cada um tá do seu lado. Eles vão se separar. Então, esse Império Bizâncio, ele tem a sua cultura antes do Império Romano. E a gente entende que Roma, assim como passa a dominar vários territórios, também dominará essa região. Quando Roma passa a ter vários conflitos dentro do próprio território romano, o que acontece? Cria-se duas capitais. Quer saber? Vamos dividir ela em dois. Porque se tá tendo briga dentro... Quando a gente fala guerra civil, é a mesma coisa que a gente falar que o Brasil tá guerreando contra os seus próprios povos dentro do território. Ao invés do Brasil guerrear com outro país, o Brasil estaria guerreando contra os seus próprios habitantes. Minas contra São Paulo, guerreando contra o Rio Grande do Sul, atacando o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Roma. Ao invés de Roma atacar um território fora de Roma, eles começaram a guerrear entre eles. Isso não ficou bom, né? Não ficou bom nem para o Império Bizantino. Tudo começou depois ali, ó. Do Deoclesiano também que piorou mais ainda e dividiu em quatro partes. Aí quatro partes achou que era dono. E um guerreou contra o outro. Que invocou soldados. E a legião atacava outra. Então o Império Constantino... O nosso Império Bizâncio, ele tem origem antes do Império Romano. E a gente tá entendendo agora o quê? A transição. Como que foi durante esse Império Romano. Nós vamos falar mais. Então lembrar do seguinte... O que é que eu tenho que lembrar aqui, professor? Lembrar da questão comercial. Lembrar que eu tenho ali aquela região bem litorânea. É mar de um lado, mar do outro. Então ela é muito vulnerável também para tempestades. Então o que é que eu tenho que construir? Se eu sou um governante de lá, eu tenho que fazer o quê? Uma proteção. Uma muralha. Porque assim como entra várias pessoas, pode entrar invasores. Eu vou achar que todo mundo quer comercializar. Claro que não. E se entrar um invasor? Então vamos criar umas muralhas para ter proteção. Então a defesa de Constantinopla é igual do Clash of Clans. Aquele murim roxo que ninguém destrói só com o dragão é a mesma coisa. Por isso que não será invadido Constantinopla assim como foi invadido Roma. Roma não tinha proteção, era mais ataque. Já Constantinopla não tem muito ataque, mas tem defesa. Olha a diferença de estratégia aqui. Então Constantinopla só vai ser derrotada em 1453. Já o Império Romano foi derrotado agora em 474. Então é mil anos de diferença. Então quando a gente fala a queda do Império Romano, nós estamos falando o quê? Ocidental de Roma. O Oriental de Bizâncio, não. E agora nós vamos chamar esse local de Império Romano Oriental. até 1453. Pessoal, o tio queria ficar aqui até segunda-feira dando aula para vocês, mas o tempo nosso está estourado. Ataque e defesa, não é, professor? Ataque e defesa. A gente está entendendo. Está vendo como é que é importante entender? Se vocês quiserem ver as muralhas, pessoal, nós temos um pouco aqui na página 21. Deu uma olhada ali. E eu falo para vocês, um abraço, até semana que vem. A nossa aula de empreendedorismo é na próxima segunda, não esqueçam. João, pega o número do Olavo e passa para o tio depois, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Até semana que vem. Qualquer coisa, dúvida, me chamem. Vou mandar um vídeo para vocês hoje sobre os imperadores. Agora que vocês apresentaram, vou mandar para vocês. Tchau, abraço. Vou tomar café. Tchau. Eu vou, professor. Tchau. Isso. Tchau, pessoal. Abraço. Descanse. Descanse.